Você quer implantar o atendimento via WhatsApp com quem realmente entende que possui milhares de clientes há anos? Você quer centralizar todo o seu atendimento online, não só do WhatsApp, mas também de diversos outros canais digitais de comunicação em uma única plataforma? Então venha conhecer o Fortix SZ Chat, a plataforma de comunicação omni-channel de atendimento online da Fortix. Nossos especialistas estão à sua disposição. Eu tenho certeza que eles vão te surpreender.